Gente, como você tem um copo, o meu quebrei aqui, ó, tá vendo? Tem aqui que é um azar, tá? A última pessoa que moveu e escreveu em um trem. É o que você faz. Você põe direto assim, no nítio, desse jeito, você recorta a mão do encheiro. Nítio é novo, os meninos que não podem lê-lo, né? É, eles não são muito modos de falar, mas tem que querer falar. É o que você faz, que abre aqui, ó. É o que você faz, tem que passar aqui, né? É porque ele é bom também, ó. Ou porque você lavar ela, mas não tá. É bom também, como você jogar o leite, sem lavar a caixa, viu? Antes de jogar fora. Agora você faz isso. Vou tampar ela. Põe aqui. Eu vou arrumar uma faca aí, calma aí. E aí, tudo fica do lado, como tem. Ó, a gente amarra aqui, ó. Bem amarrado, ó. Pra não soltar, não. E aquele jogalinho. Aí você põe no seu lixo. Aí você põe uma coisa. Se for mais uma caixa, é melhor aí, só pra não ser. Tá vendo? Aí você não pia, então ele não vai cortar a mão dele, ok? Coitadozinho dele, né?